Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um arrume e fale comigo, mas é um arrume e fale diferente, quer saber como? Vem comigo! Gente, vocês sabem né, que eu estou amando meu cantinho, que eu tô super feliz, aliás não sou só eu não, todo mundo que vem aqui me visitar quer ficar aqui, quer fazer stories, quer se maquiar, arrumar o cabelo, tudo aqui no meu cantinho. Daqui a pouco eu vou começar a alugar o cantinho, hein? Mas olha só, brincadeiras à parte, vocês sabem que eu tô amando esse cantinho que as meninas da ideia design de interiores fizeram pra mim com todo amor e carinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês a praticidade desse cantinho enquanto eu converso com vocês sobre um tema um pouco polêmico, que é o quê? Senso de oportunidade, né? Eu vou dividir com vocês algumas situações que eu presenciei, algumas eu até estava no olho do furacão, pra poder mostrar pra vocês como que é complicado as pessoas terem senso de oportunidade. Mas antes, vocês estão vendo essa estante aqui? As meninas da ideia design de interiores fizeram de uma forma que a qualquer momento eu podia mudar qualquer elemento dela e colocar outras coisas. Bem, já tem um tempinho, né, que elas vieram aqui, inclusive meninas, ó, voltem aqui, hein? Já tô com saudade de vocês, já estão. Eu, Jackinho e Renato, né? Deixa eu mostrar pra vocês, enquanto a gente vai falando do senso de oportunidade, algumas mudanças que eu vou fazer. Bem, gente, primeira coisa do senso de oportunidade que eu vou falar pra vocês, deixa eu ver aqui, hoje eu vou tirar essa caixinha que minha amiga Ana me deu. Uma vez, eu tava chegando pra uma gravação que eu ia acompanhar, eu não tava lá como responsável, não tava como produção, não, pra gente não gerar polêmica, né? E aí, a pessoa chegou, acho que esse quadrinho aqui, eu vou substituir por esse. A pessoa chegou e tinha uma coisa muito importante pra poder falar pra uma outra pessoa que ia participar da gravação. Só que era muito importante, mas ao mesmo tempo era uma coisa que ia deixar a pessoa triste. Ao invés da pessoa ir lá e contar fofoca depois da gravação, não, ela contou antes. O que que aconteceu? Desestabilizou a pessoa, a maquiagem foi pro beleléu, a pessoa ficou super nervosa, a gravação não ficou tão boa porque a pessoa não tava, a pessoa travou, né? A pessoa ficou triste, com o coração lá, o que, apertadinho e tal. Então assim, não tô falando eu, sou a pessoa que mais fala a verdade pros outros, né produção? Fala na cara, né? Mas, gente, fala em outro momento, sabe? Eu aqui, às vezes, com a produção, eu discuto pra caramba, mas o que que eu procuro fazer? Fazer num momento reservado pra poder não expor, né? Nem ele me expor, nem eu expor a pessoa que tá do outro lado, né? Faz uma coisa mais reservada e tal. Porque a gente sabe que é chato, né? A pessoa fica magoada, dependendo da forma que a gente fala. Às vezes a gente tá achando, tá falando da melhor maneira possível. E pra pessoa que está recebendo, às vezes a pessoa não tá no bom dia. E a pessoa acaba não recebendo aquilo de uma melhor forma. Foi isso. A pessoa que recebeu a mensagem, ela ficou muito triste, começou a chorar muito. A gente teve que refazer a maquiagem da pessoa toda. A pessoa ficou travada no vídeo. Foi o horror. Bem, esses abacaxis eu acho que eu vou tirar, não é? Agora, eu tenho que... Não? Os abacaxis ficam, produção? A produção tá, ó... Mas o quadrinho fica aqui, quem sai são os cachorrinhos, né? É que antes a gente fez um teste, tá, gente? Porque tudo tem que ter teste. Hashtag vem pra cá. Mais ou menos aqui. Inverte os abacaxis. Inverte os abacaxis. Assim. E joga o quadrinho mais pra direita, ó. Beleza. Aí, gente, outra coisa foi o seguinte. Cara, a gente tava participando de um evento, né? Eu e várias outras pessoas. E assim, a zero minuto do primeiro tempo, Quando o representante do evento foi falar, né? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Uma pessoa da plateia virou e falou assim, Tá com problema de alergia? Aí a pessoa, né? O locutor. Não, por quê? Sua cara tá toda vermelha. O que que tá acontecendo? Gente, olha só. Né? A pessoa até podia falar, mas falou na frente de 50 pessoas isso. Expôs o locutor, que já tava lá com aquele discursinho pronto, né? Porque quem faz evento sabe que quando a gente vai falar alguma coisa, A gente pensa antes o que vai falar. Não sai falando direto, não. Tem que pensar pra poder agradecer, deixar todo mundo feliz. Cara, quando eu olhei assim a plateia, a plateia é toda assim, ó. Todo mundo se olhando. E eu era uma das pessoas que também ficou assim, né? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Não sei. Bem, tirar aqui o bicicletinho. Vou colocar isso daqui, ó. Nessa minha latinha, que eu amo, que minha amiga Margareth deu. Bem, tem mais um senso de... Aí uma história de senso de oportunidade que é o seguinte. Cara, se você discute com alguém, ou sei lá, você tá chateado com alguém, Mas você sabe que essa pessoa tá com a cabeça cheia, tá com a cabeça quente, Espera um pouco. Às vezes é melhor você esperar um pouco pra você ter a DR. Gente, olha só. Deixa eu falar. Sou a rainha da DR, tá? Só pra gente deixar aqui claro que eu não sou contra a DR. Inclusive, eu acho que sempre que a gente fala alguma coisa, é muito melhor. Mas, sabe, se você já sabe que a pessoa lá do outro lado tá estressada, tá chateada, Pra que que você vai cutucar a pessoa ali? Deixa a pessoa esfriar a cabeça, deixa a pessoa, né? É, como é que se diz? Colocar a cabeça mesmo no lugar, pra depois você ir lá falar. Mas não, a pessoa quer o quê? A pessoa quer tirar a satisfação quando sabe que o outro tá com a cabeça quente. Parece que quer o quê? Babar de confusão que ele estaria. Mas foi o que aconteceu. Exatamente, a pessoa sabia que eu tava com a cabeça quente. Veio tirar a satisfação comigo. E aí, o que que aconteceu? Tem cara de otária? Tem cara de otária. Sou otária? Sou otária muitas vezes. Mas, cara, quando eu decido não ser otária, não adianta. E aí a pessoa veio tirar a satisfação, igual assim, sabe? Como se a gente estivesse no colégio. Daquele jeitinho assim. E a pessoa foi só esculachada. Mas por quê? Porque ela perdeu o senso de oportunidade. Se ela tivesse falado comigo, de repente, no outro dia, a poeira já tinha baixado. E eu tinha até entubado o negócio. Mas, falou comigo o quê? Naquele momento que eu tava com a cabeça cheia. Então, gente, os conflitos são criados porque as pessoas não esperam os momentos pra poder falar com as outras. Entendeu, gente? Aí as pessoas não conseguem esperar, sabe? O momento certo. Eu sei, cara, que rola ansiedade. Eu sei que... Como é que se fala? Às vezes eu também sou uma pessoa que posso perder algum senso de oportunidade em algum momento. Mas sempre é bom, né? Deixar um dia após o outro. Por quê? Tem uma noite no meio. Você coloca a cabeça no travesseiro. Você dá aquela esfriada. Você pensa em outras coisas. E aí a conversa vai fluir melhor. Então, essa daí eu acho que é a melhor dica da pessoa pensar mesmo antes de falar. Não tô falando de novo. Não tô falando pra pessoa não falar. Eu sou super a favor das DRs. Eu poderia ser a rainha das DRs. Ou, como uma amiga é, a rainha dos feedbacks. Mas... Eu sempre acho que quando a gente dá o feedback e a gente conversa, a gente chega em algum consenso. Ou não. Mas aí, pelo menos o quê? Já foi conversado. Produção, tudo certo aqui? Bem, tem muito mais história de senso de oportunidade. Mas eu queria mostrar pra vocês. Olha só. Como é que a minha estante ficou. Eu mudei algumas coisas. E outras coisas eu mantive. De vez em quando eu vou mudando essas coisinhas. Tô até querendo mudar... Essa... Tô até querendo mudar essas bolinhas. Eu vi umas florezinhas com luzes. Eu tô querendo mudar. Tô pensando aqui. Então, de vez em quando, o quê que vai acontecer? Vocês vão ver essa estante aqui. Maravilhosa. Mudada. E eu quero que vocês reflitam também sobre a questão do senso de oportunidade. Se você aí tiver alguma história de senso de oportunidade, não esquece. E deixa aqui no comentário que eu quero conhecer. Melhor você e quero conhecer a sua história. Outra coisa. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo. Vocês, por favor, deixem no comentário pra eu poder fazer mais. Pra eu poder dividir mais histórias. Ó. História que não falta, hein? Ah, tem mais uma. Mais uma história aqui, ó. No finalzinho de senso de oportunidade. Grupo de WhatsApp. Eu sou aquela pessoa o quê? Que mais odeia grupo de WhatsApp. Mas por conta do trabalho, sou aquela pessoa que mais cria grupo de WhatsApp, né? Meus amores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bom dia e 5 horas da manhã não rola. Ninguém. Nem a pessoa que acordou 5 horas da manhã pra trabalhar. Tá gostando, tá achando que aquilo é bom dia. Ainda tá de noite, gente. Pelo amor de Deus, é um grupo, né? Todo mundo já sabe que você acorda cedo pra trabalhar. Não tem problema, não. A gente sabe que você é uma pessoa trabalhadora. Mas deixa esse bom dia aí pra outro dia, né? Vamos fazer isso? Vamos pensar sempre no outro antes da gente fazer alguma ação. Bem, gente. Agora encerrando mesmo. Deixa eu falar. Eu só tenho a agradecer às meninas da ideia Design de Interiores por terem feito esse cantinho aqui maravilhoso pra mim. E também aos parceiros Lopes Tintas, né? Que fizeram aqui, que forneceram as tintas. E à Superfície, que foi responsável por esse adesivo aqui. Gente, adorei fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí pra mim. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e de ativarem a notificação do sininho. É super importante pra divulgação do canal e desse vídeo. E não deixem de me seguir em todas as redes sociais. É tudo Zayda Campo. Um beijo e até o próximo vídeo. E, gente, voltei, hein? Tem mais vídeo aqui no canal. Você pode escolher esse ou esse. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.